Por que você faz as coisas que você faz? Você faz porque tem um propósito? Porque tem um objetivo a atingir? Ou será que é apenas por hábito? Uma pesquisa realizada pela Universidade Duke descobriu que 40% de tudo o que nós fazemos todos os dias não são realmente decisões, são hábitos. A pesquisa é citada no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. E é sobre esse livro que nós vamos conversar agora. O livro reúne uma série de pesquisas e de histórias de vida que revelam informações impressionantes sobre o que são os hábitos como eles se formam e como é possível mudá-los. Segundo o Charles Duhigg, o conjunto de nossos hábitos exerce um impacto enorme em nossa vida afetando nossa saúde, produtividade, finanças, segurança e felicidade. Um hábito surge porque nosso cérebro está sempre procurando maneiras de poupar esforços. E ele faz isso porque está tentando ser mais eficiente. Se a gente não tiver que pensar o tempo todo em coisas básicas como andar, comer, tomar banho e tantas outras ações cotidianas podemos dedicar nossa energia mental para inventar e criar coisas novas. É por isso que essas ações cotidianas são feitas quase que automaticamente porque já viraram hábitos. Esse processo funciona em três estágios. Primeiro surge um estímulo que manda o cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Depois há uma rotina e a repetição que vão consolidando o hábito. E por fim, uma recompensa que indica ao cérebro se vale a pena memorizar esse hábito específico para o futuro. Com o tempo, o estímulo e a recompensa vão se entrelaçando até surgir um forte senso de antecipação e de desejo. É assim que um hábito nasce. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar da tomada de decisões ou ele reduz o esforço ou desvia o foco. Os hábitos nunca desaparecem de fato. Eles estão codificados nas estruturas do nosso cérebro. Mas isso não significa que nós não podemos mudar hábitos que sejam improdutivos ou prejudiciais. O segredo é aprender a criar novas rotinas neurológicas ou, em outras palavras, novos hábitos que sejam mais poderosos do que aqueles que você quer substituir. Ao fazer isso, você força os hábitos improdutivos a ficarem em segundo plano. Outro aspecto importante para a mudança de hábito é localizar o chamado hábito angular. O hábito angular é um hábito tão importante que é capaz de deflagrar mudanças disseminadas. Por exemplo, a prática de exercícios físicos é para muitas pessoas um hábito angular. Quando começamos a nos exercitar regularmente, uma série de mudanças acontecem. A gente se sente mais bem disposto, começa a adotar um estilo de vida mais saudável, se alimenta melhor, dorme melhor. Deu para entender como funciona? Então, responda. Qual é o hábito angular que você precisa adotar? Há mais uma coisa que você precisa saber. Em seu livro, do Rignos, conta que, de acordo com uma série de estudos, o hábito mais importante que nós precisamos desenvolver é a força de vontade. Ela é tão importante que o autor a chama de o hábito do sucesso. Lembre-se disso. Hábitos negativos não são inevitáveis. Eles podem ser mudados se você tiver força de vontade. E a força de vontade é uma habilidade que você pode aprender. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti